Rrrr 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 Acorda Maria, acorda! Oi João, o que que eu quero fazer? Meu Deus Acorda, o Papai Noel ta chegando Vamos pegar ele no flagra Ah João, boa ideia Mas como a gente vai fazer isso? Eu tenho um ótimo plano Maria Vamos, ta tudo aqui Eu fico com o binoculo Rádio, ok Lanterna Ok E celular pra filmar o Papai Noel Vou bater uma selfie Hihihi Hihihi Shhh Vem comigo Vem, Juca Vamos lá Tudo limpo, vem Os biscoitos ainda estão ali Eu acho que o Papai Noel não passou por aqui ainda É, ele ainda não deixou o nosso presente Maria Maria, o plano é o seguinte Eu vou ficar ali debaixo da mesa vigiando o Papai Noel E você vai ficar ali dentro da caixa filmando com o seu celular, ok? Tá, vamo lá Bora lá Vamo lá Vamo lá Maria, atenção, a palauta chegando, câmbio. Ok, entendido. Ah, só um rato. Um rato! Maria, cuidado, se esconde. A mamãe tá vindo. Entendido, câmbio. Ufa! João, a mamãe já foi embora, câmbio. Eu vi, Maria. Mas se liga, porque o Papai Noel pode chegar a qualquer momento, câmbio. Ok, João, não se preocupe. Estou ligada, estou filmando. Eu vi, Maria. Ufa! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Papai Noel, você veio. Ah, peguei você, Papai Noel. Ah, João, a gente dormiu. A gente perdeu o Papai Noel. É, e eu tô vendo que ele comeu todo o biscuitinho que a gente deixou pra ele. Pelo menos ele gostou. Mas olha, JP, ele não esqueceu dos nossos presentes. Ainda bem que ele não é atrapalhado, né? É, que nem aquele ano do ano passado. É. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vem ser nosso amiguinho. E siga a gente aqui nas redes sociais que eu vou aparecer aqui embaixo. Mas então, galera, esses foram os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ah, querido Papai Noel. O que você tá fazendo, Maria? Fazendo uma quartinha pro Natal. Oh, que legal. Maria, pede aí dois carrinhos de controle remoto pra mim. Dois carrinhos de controle remoto. Não, não, mudei de ideia. Pede um carrinho e um biscoito de chocolate. Biscoito de chocolate. Crianças, o que vocês estão fazendo? Uma cartinha pro Papai Noel. Já tá chegando o Natal? É, mamãe, já está chegando o Natal. E eu tenho essa bolinha pra decorar. Hum, mas o que eu faço com essa bolinha? Ah, já sei. Aí não ficou legal. Já sei onde eu vou botar. Vem comigo. Pronto. Ô, mamãe, com essa decoração, o Papai Noel não vai vir aqui. Ele vai ficar procurando a árvore e não fechar. Isso aqui tá no quintal. Tem uma árvore lá fora que é bem mais bonita que essa. Vamos lá. Pronto, essa árvore é bem cheia e eu vou colocar essa bolinha aqui. Ô, mãe! Não! Isso não é uma árvore de Natal. Acho melhor a gente comprar uma árvore nova com bastante enfeite. Não só com essa bolinha aqui. Tá bom. Vocês me convenceram. Vamos lá. Mãe, olha aquela árvore. Eu quero a minha que nem aquela. Olha, mamãe, essa árvore é branquinha que nem a neve. Nossa, filha, ela é grande, né? Bonita mesmo. Deixa eu ver o preço. Olha, filha, tem mais pra lá. Vamos ver as outras árvores? Vamos? Ô, mãe, olha essa árvore que gigante. João, essa árvore não vai caber na nossa casa. Ela é gigante. Tem razão, Maria. Ela não vai caber na nossa casa. É melhor a gente encontrar uma menorzinha. Vem. Olha, agora eu tô com a bengada do Papai Noel. Filha, pode ser essa árvore aqui, ó. Ela é maior que eu. Pode, mamãe. Eu gostei dessa. Mamãe, compre essas luzinhas coloridas de pisca-pisca. Deixa eu ver, filha. Por favor, mamãe Álvaro, vai ficar tão bonita. Tá bom. Agora vamos, né? Não, mãe. A gente tem que comprar a bolinha da árvore. E ali tem um monte. Vamos lá ver de várias cores. Vamos lá. Mãe, olha essas bolinhas de Papai Noel. É uma bolinha de colocar na árvore com carinha de Papai Noel. É um pouco cara, mas tudo bem. Você deixa, né? Mãe, vamos levar o Papai Noel grande. Esse aqui? Não. Esse aqui. Ah, tá. Esse aqui é tão mais bonitinho. Não, mamãe. Tive uma ideia melhor. Vamos levar todos aqueles de cima. Olha, mamãe. Essa aqui. Ela é linda. E ela ainda brilha aqui dentro. Ela tem uma luzinha que gira. Então, olha como é que fica. Fica muito bonito. Vamos levar essa aqui? Não, Maria. A gente já botou muita coisa no carrinho. Mas é o topo da árvore, mamãe. Tá bom. Você me convenceu. Podemos ir agora, mamãe. Viu, mãe? Eu não disse que esses enfeites iriam deixar a casa linda. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Pronto. Terminei a decoração. Tá pronto pra ver as luzinhas de Natal, JP? Jatapé. Uou. Ficou lindo a árvore, Maria. Pode ligar. Três, dois, um e... Maria, tá tudo bem com você? Acho que sim, JP. Maria, você tá flutuando. O quê? Eu tô voando? Nossa, que legal. Eu acho que eu tenho superpoderes. Ui. Eu tô caindo. JP, você ouviu isso? Maria, o Papai Noel. Ele está em apuros. Oh, não. Vai, Maria, vai. Você consegue, vai. Aguenta firme, Papai Noel. Eu vou te ajudar. Maria, estamos caindo. Chegamos bem, Maria. Obrigado, Maria. Você me salvou. Mas como você consegue voar? Eu não sei, Papai Noel. Só sei que acabei de ganhar esses superpoderes. Ufa, Maria. Você me salvou. Mas eu acabei perdendo todos os presentes. Ai, não. E tem muitas crianças me esperando a noite de Natal. E agora? Quer saber? Eu vou achar seus presentes. E você, JP, também tem superpoderes? Não, eu não tenho poderes, não. Mas entre, Papai Noel. Tá muito frio aí fora. Onde será que foi? Ali. Você encontrou minha sacola. Bom trabalho, Maria. Mas ainda ficaram faltando alguns presentes. Será que você consegue encontrar? Claro. Já, já eu volto. Ah, que bonitinho. Quem é esse? Esse é o boneco do chatapê. E ele tá vestido que nem você, Papai Noel. Ho, 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 ho. Que gracinha o JP de Papai Noel. Tão bonitinho. Ho, ho, ho. Poxa, Papai Noel esqueceu de mim. Cadê o meu presente? Ah, que presente maravilhoso. Obrigada, Papai Noel. Ufa. Deixa eu ver. Aqui, JP, esse aqui é pra você. Uou, obrigado, Maria. Obrigado, Papai Noel. Ho, ho, ho. De nada, JP. Papai Noel, falta esse daqui, mas tá sem nome. Pra quem eu entrego? Eu sei pra quem é esse. É pra uma menina muito especial. Uhum. Só fala quem é que eu vou entregar agora mesmo. Não precisa falar quem é. Ela está aqui na minha frente. Ho, ho, ho. Pra mim? Muito obrigada, Papai Noel. Esse foi o melhor Natal de todos. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo, educação. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Hey... Agora eu vou abrir meu presente Eu também Ho, ho, ho Feliz Natal Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Azul, blue Oh, não Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Rosa, pink Oh, não Hahahaha Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Verde e green Verde e green Oh, não Dois ajudantes do Papai Noel Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Amarelo Yellow Um ajudante do Papai Noel Pulava do ternó até cair do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presentes porque não obedeceu Vermelho! Red! Querido Papai Noel, este ano eu gostaria de ganhar um lindo vestido Netinha, me traga um vestido, um bolo e uma boneca Tá bom Pode deixar, eu vou trazer tudo prontinho para presente Muito bom Desejo um carrinho de controle remoto Bolinho Ah! E um vestido Nossa! Papai Noel caprichou este ano Que vestido lindo Nossa, eu amei esse vestido Ele vestiu muito bem em mim Prontinho Ai, olha que boneca linda Eu vou pedir uma dela pro Natal também Ai, que cheirinho bom O bolinho Hum, peraí Antes eu vou provar um pedacinho Hummm Mas onde está a minha netinha que não chega? Ô neta Cadê você? Neta Oh não! Eu esqueci que eu tinha que embrulhar todos esses presentes Anda minha netinha Tem muitas crianças esperando o presente Oh não! Deixa eu tentar consertar Ai, não tá indo Quebrou no caminho Pronto O bolo já tá comido Mas eu tinha que fazer o teste de qualidade antes Oh não! Eu sujei todo o vestido Ai, não tá saindo Ai, o vestido tá tão sujo Pisca da Thalia Depressa, netinha Eu tenho que pegar todos esses presentes antes que as crianças acordem Aqui, papai noel Oh meu Deus Oh meu Deus, vamos rápido Netinha, está tudo certo com os presentes? Sim, estão todos aí Ok Tchau, papai noel Tchau, papai noel Ai, espero que as crianças gostem do presente Tchau, papai noel Tchau, papai noel Le miro Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! O Papai Noel me deu meu presente! Olha que vestido lindo! O que? Ele está todo sujo! Que dia lindo! Olha! Acho que hoje devem ser os bolinhos que eu pedi ao Papai Noel de Natal! O que? Veio mordido? Tudo bem, eu estou de dieta mesmo! Olha! O Papai Noel trouxe meus presentes! Ai não! Eu ganhei uma boneca quebrada! Como eu estou cansado! Mas o que foi minha netinha? Por que você está triste? Sou até um pouco cansada! Oh meu amor! Eu também estou! Na verdade eu acho que eu estraguei o Natal das crianças! Ele está todo sujo! O que? Veio mordido? Eu ganhei uma boneca quebrada! Elas não vão gostar dos presentes! Tudo bem! Mas a gente precisa resolver isso com urgência! Vai lá no quarto de brinquedos e embrulha novos presentes para as criancinhas! Ok? Tudo bem vovô! Vai lá então! Vestido e uma bonequinha! Prontinho vovô! Encontrei esse daqui! Muito bem! Agora você mesmo fará as entregas! Você precisa corrigir os seus erros! Está aqui ó! Tá bom! Bonequinha! Bom trabalho bebê! Obrigada vovô! Tchau! 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 Obrigada Papai Noel! Tchau! Uau, esse aqui é muito mais bonito Muito obrigada Eu bamei Voltei, vovô E entreguei todos os presentes Muito bem, meu amor Nesse vídeo eu aprendi Que a gente teve sempre reconhecer nossos erros E acertá-los Pra não prejudicar outras pessoas Muito bem, Maria Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E beijos do coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Feliz Natal Você entregou o bolo, Maria? Oh, não Eu esqueci Nossa, esses enfeites de Natal são tão bonitos Oi, JP O que você tá vendo? É esse empente novo que a mamãe comprou Uau Dá pra ver toda a cidade aqui dentro Tá, mas JP Eu queria conhecer esse lugar de verdade Uau Esse lugar existe de verdade Maria Como você vai parar aí? O que aconteceu? Maria JP Para de sacudir Sai daí, Maria Maria Como é que eu faço pra tirar você daí? Eu não tô conseguindo te ouvir, Maria Clara Fala mais alto Ai, para de sacudir, JP Fala alguma coisa, Maria Já sei Ufa, JP Ainda bem que você parou de sacudir o globo Eu já tava ficando enjoada Maria Como é que eu faço pra tirar você daí? JP Você precisa chamar a mamãe Tá bom, tá bom Eu vou falar com ela Amiga, cheguei Maria Clara, cadê você? Ai, que gracinha Um enfeite de Natal Ó Como assim? A gente tá dentro da bola? Toia Que bom ver você aqui É Que bom ver você Tóia, que bom ver você aqui. Oi, Maria. Nossa, que lugar legal, né? Sim, aqui é lindo. Ai, aqui vem tanta coisa bonita de Natal. Eu acho que eu vou levar isso aqui pro JP. Oh, yeah. Ai, eu gostei das árvorezinhas aqui. Olha, amiga, eu tenho um desse aqui em casa. E aí, eu vou levar isso aqui. E aí, eu vou levar isso aqui. Uau, Tóia, eu não sabia que a bola era tão grande assim. É mesmo. Gente, a Maria tá dirigindo aqui. Gente. Eu tô dirigindo o céu. Eu tô dirigindo o céu. Eu tô dirigindo o céu. Gente. Olha, gente. É assim, olha. Você senta e você pode descontrolar. se você quer que ele sobe e fica embaixo. Agora a gente vai pra cima. Vamos, vamos. Gente, tá muito legal. Gente, a gente tá bem alto agora. Todo mundo tá alto. Oh, my God. Uau, amiga, parece que tá no fundo do mar. É mesmo, Maria. É muito legal aqui. Uau. 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 Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Não esquece do meu presente, hein? Nem o meu. JP. 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 Corre, JP. Corre, JP. Tá morto. Nossa, Maria. Eu tive um sonho tão esquisito. Os sonhos são sempre esquisitos. Mas vai, me conta. Eu sonhei que você ficava presa dentro dessa bola. Bola? Que bola? Não. Bola não. Esse enfeite aqui, ó. Ah. Olha. Oh, no. JP. Como é que eu tiro você daí? Que? Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal e beijos de coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. JP. J.P. Quê? Chamar a mamãe? Tá bom! Ui, desculpa! Mamãe, mamãe, mamãe! Oi, crianças! Você pode vir aqui? Queremos te mostrar uma coisa! Tá bom! Aqui, mamãe! Já está chegando o Natal! E a gente quer tanto conhecer o Papai Noel! Ai, isso é fácil! Vem que eu vou mostrar pra vocês! Aqui! Esse aqui que é o Papai Noel! Mamãe, isso não é o Papai Noel! Isso é um tablet! Crianças, vem aqui que eu vou mostrar o Papai Noel pra vocês! Oba! Vamos conhecer o Papai Noel! Espere por mim, Maria! Aqui, crianças! Esse aqui é o Papai Noel! Ah, mas não é mesmo! Isso é só uma bolinha de árvore de Natal! Eu só queria conhecer o Papai Noel! Calma, calma, crianças! Não chorem! Vocês querem vir se está a casa do Papai Noel? Sim! Sim! Opa! Sim! 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 Crianças, sejam bem-vindos A casa do Papai Noel Mamãe, mas aqui é tão lindo É, né? E o que a gente tem de legal pra fazer aqui? Tem aquário Muitas montanhas Ah, a gente tá entrando Num aquário Filha, eu vi um peixinho fazendo assim Mandando um beijinho Crianças, agora vocês vão ficar quietinhos Pra ver o show do Golfinho É, Golfinho Viu o pulo dela, JP? Vi, foi muito alto Ups, filha Quase que Golfinho molhou a gente Viu o pulo dela, você vai? Obrigado Vico Viu o pulo dela Vico 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 Isso foi muito legal! Mamãe, eu adorei o show dos golfinhos! Agora a gente pode visitar o Papai Noel? Pode! Opa! Vamos! Crianças, como o Papai Noel mora no Pulo Norte, vocês têm que usar essas roupinhas para ficar bem quietinhas! Ai, aqui está tanto frio! Olha, filho, o pinguim! Pinguim? Olha, JP, pinguim! Maria, vamos embora! Estou com muito frio aqui! Ah, não! Eu quero levar o pinguim para casa! Eu também quero ver o pinguim, mas eu acho que não estou conseguindo ficar aqui, Maria! Está muito frio! Vamos embora! Ai, JP, para de frescura! Vamos! Eles ficam tão paradinhos, né? Nem parece que estão vivos! Ai, João, mas esse cheiro está muito forte! Olha, aquela ali é a mamãe que está tomando conta dos filhotinhos aqui embaixo! É mesmo! Nossa, o JP já não gosta de tomar banho! Imagina nessa água gelada! Eu não quero nem pensar em entrar nessa água gelada! Vamos! Vamos! Crianças, essa aqui é a Vila do Papai Noel! Filha, aqui na Vila do Papai Noel tem vários brinquedos para a gente brincar! Quer ir no carrossel? Opa! Espere por mim! Eu também quero ir! Oi, Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, meus gatinhos! Vocês se comportaram bem? Sim! Eu também! Me comportei muito bem esse ano! Parabéns, JP! Parabéns, Maria Clara! Hoje viemos trazer os nossos bonequinhos para conhecer você! Maria Clara e JP! Oh, que coisinhas mais lindas! Olha, ele trouxe uma cartinha para mim! JP, dá aí para eles! Que bonitinhos! Eu escrevi essa cartinha com muito carinho para você, Papai Noel! Sim, vocês são os bonequinhos mais lindos que eu já vi por aqui! Oh, coisinhas mais lindas! Nesse final de ano, nós do canal Maria Clara e JP gostaríamos de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano de 2022 repleto de saúde e felicidade! E aí? Mas então galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijos no coração! Tchau, tchau, tchau e até os próximos vídeos! Ho, 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 ho! Tchau, Papai Noel! Tchau, meus amores! Continuem se comportando que ano que vem eu volto! Tchau, 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 tchau! A mamãe na cozinha faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia, mamãe na cozinha faz a ceia pro jantar Que barulho é esse? É o sino do Papai Noel! Papai Noel faz ho, 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 papai Noel faz ho, 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 no Natal Vocês se comportaram bem, criança? Sim, Papai Noel! Os presentes da árvore vou abrir Vou abrir, vou abrir Os presentes da árvore vou abrir E brincar, e brincar Feliz Natal, galerinha! Feliz Natal! Nossa, faltam 5 minutos pra ela começar E eu tô com uma fome Maria, bateu a fominha? Eu tenho a solução! Poleninho! Obrigada, JP! Eu sempre trago, é muito bom Vamos, boneco JP Você também pode experimentar É muito bom Bom dia, criança! Bom dia, professor! Hoje nós vamos decorar a nossa árvore de Natal E eu trouxe todo o material necessário Professor, mas aqui não tem nada de decoração de Natal Olha isso! Rolinho de papel de N Que nojo! Crianças, não parece Mas com isso daqui A gente consegue fazer uma decoração de Natal incrível Ah, legal Primeiro nós vamos fazer uma bola de Natal E aí? Oh, não! Gente, eu não tô conseguindo fazer isso Boneco, vamos ajudar ele Bora Terminamos Terminamos Muito bem Crianças, as bolas de natal ficaram ótimas Vamos ver o que podemos fazer agora Rolinhos de papel higiênico O que podemos fazer com isso Ah, já sei A gente pode fazer um bonequinho de natal Boa ideia, Jatabé A gente pode fazer um bonequinho de natal Nossa, vocês foram muito criativos Eu adorei E aí, já sei que a gente pode fazer um bonequinho de natal Yippee! Yes! Yippee! Agora vamos fazer doces de Natal! Maria, distribui isso aqui para a turma! Terminamos! Música 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 O que é isso? Nossa árvore está ficando linda Mas eu acho que está faltando alguma coisa Então para finalizar Vamos fazer uma guirlanda de papel É muito fácil fazer É só recortar o papel e grampear um no outro Para fazer uma corrente Isso mesmo! Então vamos começar! Terminamos! Nossa decoração ficou incrível! Crianças vocês arrasaram! Ué gente, mas e o papai noel? Não pode ter natal sem papai noel né? É verdade JP Que tal a gente transformar essas caixas de papelão Em um papai noel? Vamos gente, vamos começar a pintar Somos! Que tal a gente transformar essas caixas de papelão Agora sim nosso natal está completo Com papai noel Olha as luzes da árvore Piscam no natal Prontinho, terminei Meninas, eu vou dar uma saída e já volto Nada de bagunça, hein? Toya, eu acho que esse biscoito aqui está muito pequeno para nós duas Você ainda tem aquele fermento mágico? Fermento para crescer? Que boa ideia Maria Nossa ideia deu muito certo Então vamos comê-lo Maria Oh, 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 oh Por favor, Manicolo Ele fala? Sim, eu falo e adoro brincar Eu posso brincar com vocês? Hum, tá bom Pode brincar com a gente Mas não por muito tempo Só até o papai chegar Oh, oh, que legal No que podemos brincar? Você pode jogar videogame comigo E a gente é muito legal Chegar videogame Eu posso entrar na TV? Não Yiffi Ah, não Oh, não Vocês aceitam um biscoito? Oh, não Muito obrigado Eu aceito Oh, coitado do biscoitinho Bob, biscoitinho Crianças, cheguei Oh, não Ai, não Precisamos esconder o biscoito Vem cá, biscoito Não, amiga Que aqui também não dá Ai, não Vai, biscoito Você consegue Tóia, não dá Já sei Eu vou cá, Maria Tive outra ideia Crianças, cadê vocês? Já cheguei em casa Crianças Eu sabia Meu pai desmaiou de susto O que a gente vai fazer agora, Maria? Oh, não se preocupe, meninas Eu vou voltar pro meu tamanho normal Acho melhor tirar o biscoito daqui Antes que alguém coma Nossa, meninas Que susto eu tomei Jurava que tinha visto um biscoito gigante por aí E estranho O biscoito que eu vi Era igual a esse aqui Deve tá gostoso Não Hã? Então aquilo não era minha imaginação? É porque aquele biscoito eu coloquei na árvore Tá bom Ok Ufa Mas então, galera Fora um episódio Escreve que você gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beijos no coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Êêêêê Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Azul, Blue Oh, não! Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Rosa, Pink Oh, não! Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Verde, Green Oh, não! Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Amarelo 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 Um ajudantes do Papai Noel Um ajudante do Papai Noel Pulava do ternó até cair do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Vermelho Vermelho Mamãe, eu quero um presente Eu também, eu quero um brinquedo de massinha Então você tem que escrever uma cartinha pro Papai Noel Quem sabe ele responde Olha, JP Olha, JP Essa cartinha vai direto para o Polo Norte Mamãe Papai Já entregamos a cartinha pro Papai Noel Ele vem hoje entregar os nossos presentes Claro que não, né, crianças O Papai Noel mora lá no Polo Norte E vai demorar um pouquinho pra ele chegar aqui E tem mais Ele só dá presente pra quem se comporta o ano todo Uh-oh Bem, tá na hora de dormir Boa noite, crianças JP 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 Ai, que foi, Maria Clara? Eu tive uma ótima ideia Vamos buscar os nossos presentes na casa do Papai Noel Que ótima ideia, Maria Vamos! Levanta, JP Vamos! Calma, Maria Já estou indo Pode vir, JP Vem, JP Vem, JP JP Agora nós precisamos ir até o Polo Norte Já era, Maria O carrinho não está funcionando Ah, deixa pra lá, JP Eu nem acredito em Papai Noel mesmo Maria, a mamãe disse que a gente tem que acreditar na magia do Natal Olha, JP Olha, JP A magia do Natal É verdade, Maria Vamos lá Vamos! Aperta o cinto, Maria Nós vamos para o Polo Norte Maria, não sei mais Não, hein? Eu acho que a gente já passou por aqui. Não acredito. A gente se perdeu. Afis, era só isso que faltava. Olha ali, Maria Clara. Achamos o caminho para a casa do Papai Noel. Maria, chegamos. Será que a gente vai encontrar o Papai Noel? Não sei, JP. Vamos entrar. Uau! Como aqui é bonito! Ai, a árvore tá tão linda, né, JP? Está linda mesmo. Mas agora vamos pegar nossos presentes? Ok. Esse aqui é meu. Ai, que pesado. Eu vou ficar com esse aqui. Nossa, é o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Hã? Que barulho é esse? Oh, não, Maria. O Papai Noel chegou. A gente tem que se esconder. Oh, não! Ai, não, 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 não. Onde eu me escondo? Oh, não! JP! 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 Shhh! Maria, assim ele vai te ver. O Papai Noel tá dormindo. Já que o Papai Noel chegou, não vai dar tempo de a gente procurar nossos presentes. Vamos ter que levar tudo. Então, tá bom. Vou levar isso aqui. Para, JP, para. O que foi, Maria? Você lembra o que a mamãe e o papai falaram sobre o Natal? Vocês dois são crianças lindas. E o Papai Noel gosta muito de vocês. Vocês dois estão de parabéns. Se comportaram bem o ano todo. Ah, mamãe, isso aqui é que vocês sempre façam a coisa certa. Eu entendi, Maria. Pois é. Isso não tá certo. E eu já sei o que devemos fazer. Vamos. Me desculpa, Papai Noel. Feliz Natal. Desculpa, Papai Noel. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Crianças, crianças. Acordem. O Papai Noel passou aqui essa noite e deixou o presente de vocês. Sério? Oba. E olha, ele deixou os presentes embaixo da árvore. Esse aqui é do JP. Esse aqui é da Maria Clara. E esse aqui é pra vocês dois. Esse vídeo contém produtos da Maria Clara e JP. Filha, eu vou abrir o seu presente primeiro. Oba. Olha, é o Diver Hair da Maria Clara e JP. Então a gente vai pegar a massinha toda e colocar aqui dentro. E a gente vai colocar aqui. Mas tem que fazer força, hein, filha? Olha os cabelinhos. Como ficou legal. Muito legal, né, filha? Mas agora eu vou cortar, porque cresceu muito. Então eu vou pegar aqui a tesoura e vou cortar uma franja pra ela. Olha que bonita que ela ficou. Agora a gente vai colocar uma trança colorida no cabelo dela. Então eu vou pegar essa massinha aqui colorida. Vixe, vou pegar um pedacinho. Olha como a trança ficou bonita. Vou colocar bem aqui. Papai, podemos abrir o nosso agora? Por favor, papai. Podemos, podemos, podemos. Claro, meu filho. Eu também tô muito curioso pra saber qual é esse presente. Criar e montar massinha da Maria Clara e JP. Oba! Olha, filho. Tem três moldes diferentes pra gente criar e brincar. Primeiro a gente coloca a massinha na forminha. Aí depois a gente aperta o molde até as duas partes se juntarem. Aí você abre o molde e tira o excesso da massinha. E o JP ficou pronto. JP, vamos abrir o outro? Tá bom, mas esse presente é pros dois, hein? Tem que dividir. É a casinha da Árvore da Maria Clara e JP. Que legal! Vem com balanço, escorregador e muitos acessórios pra gente brincar. Agora minha boneca vai escorregar. Que bom que vocês gostaram. Mas e então, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e beijinho do coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Dois ajudantes do Papai Noel Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Um ajudantes do Papai Noel O ajudante do Papai Noel Pulava do ternó até cair do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Olha uma estrela no céu Uma noite feliz As luzes da árvore piscam, 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 piscam Piscam, piscam As luzes da árvore piscam, piscam No Natal Hum, que cheirinho bom A mamãe tá fazendo jantar A mamãe na cozinha faz a ceia Faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia A mamãe na cozinha faz a ceia Pro jantar Que barulho é esse? É o sino do Papai Noel! Papai Noel faz ho 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 Papai Noel faz ho ho No Natal Vocês se comportaram bem, criança? Sim, Papai Noel! Os presentes da árvore vou abrir Vou abrir, vou abrir Os presentes da árvore vou abrir E brincar E brincar Feliz Natal, galerinha! Feliz Natal!